Eu vi, eu vi Um anjo com a espada de fogo Tinha fogo nos pés, tinha fogo nas mãos Tinha fogo na cabeça, era fogo duro Tinha fogo nos pés, tinha fogo nas mãos Tinha fogo na cabeça, era fogo duro Eu vi, eu vi Um anjo com a espada de fogo Eu vi, eu vi Um anjo com a espada de fogo Tinha fogo nos pés, tinha fogo nas mãos Tinha fogo na cabeça, era fogo duro É Jesus Cristo, esse varão com poder guerreando Tinha fogo nos pés, tinha fogo nas mãos, tinha fogo na cabeça, era fogo puro Tinha fogo nos pés, tinha fogo nas mãos, tinha fogo na cabeça, era fogo puro Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do Senhor já está nesse lugar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do Senhor já está nesse lugar Desce fogo, desce poder Quem tiver ligado já vai receber Desce fogo, desce poder Quem tiver ligado já vai receber Esse é meu quarto CD, com a participação do cantor Leno Barbosa Deixa comigo, Deus adere, vamos lá, meu filho Eu vi, eu vi, um anjo com espada de fogo Eu vi, eu vi, um anjo com espada de fogo Tinha fogo nos pés, tinha fogo nas mãos Tinha fogo na cabeça e era fogo Eu vi, eu vi, um anjo com espada de fogo Tinha fogo nos pés, tinha fogo nas mãos Tinha fogo na cabeça e era fogo Tinha fogo nos pés, tinha fogo nas mãos Tinha fogo na cabeça e era fogo É Jesus Cristo, esse varão com poder guerreando É Jesus Cristo, esse varão com poder guerreando Tinha fogo nos pés, tinha fogo nas mãos Tinha fogo na cabeça e era fogo Fica ligado que ele vai te tocar 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 E quem tiver ligado já vai receber Eita, irmão, Deus adere nessa noite, meu filho, quem tiver ligado vai receber É só ficar ligadinho, sabe por quê? Porque agora vai descer fogo do céu na sua vida, meu irmão, creia somente É, cantor Leandro Barbosa, aqueles que estão ligados recebem a vitória de Deus